Olá gente, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Magia Oculta. E nesse vídeo de hoje eu irei ensinar um poderoso sigilo mágico que junto com a oração de São Cipriano, você irá ativar esse seu sigilo. Hoje você irá aprender uma verdadeira magia nunca vista antes em qualquer outro canal. Por isso, desde já, deixe o seu like, comenta aqui abaixo, para que o Youtube entregue todos os nossos conteúdos para você e você não perca nenhum vídeo novo nosso. E se você gosta desse conteúdo, torne-se membro aqui do canal. Ele é um valor muito simbólico para você, mas que faz toda a diferença no nosso canal. Então desde já, muito obrigado. Bom gente, mas antes de iniciar, eu preciso explicar rapidamente o que é um sigilo e como você deve fazer. O sigilo, na verdade, ele é um símbolo. Porém, não é um símbolo qualquer que você faz. Esses sigilos são criados com a intenção, vontade e magia. Eles, na verdade, são como navios que carregam as suas intenções para manifestá-la aqui no plano físico. Existem diversos métodos para criar e ativar os sigilos mágicos. Esse que eu irei ensinar, não é a única forma de se fazer. Para que qualquer sigilo funcione, você precisa criar e ativá-lo. Então, como nós criamos o sigilo? Lembre-se, gente, que agora é apenas uma explicação e você deve fazer conforme a sua intenção. Então, vamos começar a criar o nosso sigilo. O primeiro passo, você deve escrever uma palavra ou frase que deseja incorporar aqui no plano físico. Uma observação. Escreva como se você já possui o que você deseja. Evite usar palavras como não, quero, vou. Essas palavras, é como se fosse parte negativa e você já está falando que não vai conseguir. E o sigilo é uma coisa positiva. Então, aqui vai o exemplo. Vou escrever aqui, ó. Tenho dinheiro. Um segundo passo agora, é você apagar as vogais e as letras repetidas, ficando dessa maneira. Você pode deixar ele mais bonitinho da forma que você quiser, para a gente seguir para o próximo passo. Agora, você vai fazer um círculo e fazer uma espécie de desenho com as letras que restaram. Faça para ficar bem bonitinho para você e que somente você entenda o que está escrito ali. Agora, para ativar, existem diversas formas. E isso depende muito de cada um para um. Mas o que eu irei ensinar hoje aqui para vocês, iremos ativar fazendo uma oração do São Cipriano e utilizando o elemento fogo no final. Por isso, fique até o final desse vídeo para você não perder o passo a passo. Espero que vocês estejam pronto também. Então, vamos fazer a oração para ativar esse sigilo. Esteja segurando ele na sua mão direita. Pelos grandes poderes de São Cipriano, eu agora diga o seu nome. Peço para que o Senhor interceda por mim e me empreste um pouco da sua poderosa magia, para que eu possa ativar esse meu sigilo mágico. Em teu nome, São Cipriano. E assim, realizando o que está aqui dentro, que é meu pedido, no fundo do meu coração. E eu acredito, e eu sinto o teu poder fluindo dentro de mim. Agora, com a permissão do nosso Altíssimo Pai, esse meu sigilo será ativado, porque o Senhor, São Cipriano, ajuda aqueles que clamam o teu nome. E eu, neste momento, profetizarei três vezes o teu nome, para que o Senhor venha até a minha residência, para ativar o poderoso sigilo mágico que está em minha mão direita, neste momento. Venha, São Cipriano, grande mestre e ative o sigilo com o seu poder. Venha, São Cipriano, grande mestre e ative o sigilo com o seu poder. Venha, São Cipriano, grande mestre e ative o sigilo com o seu grande poder. Eu agradeço, meu bruxo, por vir em meu auxílio e atender o meu pedido, pois eu senti a tua presença e o teu poder fluindo em minha mão direita. E por isso, eu levarei o teu nome para todos os cantos da terra, para que todos saibam da sua imensidão, do seu grande poder e por me ajudar. Que assim seja. Amém. Mas, gente, ainda não acabou. Nós temos um último passo ainda para seguir, para fazer esse sigilo ativar. E nesse último passo agora, vamos usar o elemento da natureza, para você finalizar e deixar ele ativado para sempre. E logo em seguida, as explicações finais que você deve fazer depois de ativado. Então, tenha o recipiente agora em suas mãos, para deixar o nosso sigilo queimar. Para a gente fazer a última parte desse sigilo mágico de São Cipriano. Então, vamos começar. São Cipriano, eu agora peço a permissão para utilizar o poder da natureza do sol, para que esse meu sigilo fique ativado para sempre. Queime agora o meu sigilo. Pelo grande poder do sol, pelo grande poder do raio do sol. Amém. Espere o seu sigilo ser queimado por inteiro, até que não sobre nada, apenas as cinzas. Após realizar todo esse procedimento, alguns dizem que você deve esquecer o sigilo. E outros dizem que você deve ficar sempre lembrando. Mais uma vez, isso depende de você. E particularmente, eu prefiro esquecer o sigilo, que eu acho que é mais seguro você não lembrar e não perder o poder dele. As cinzas que sobraram, você pode ir até a sua janela e assoprar para fora, para sempre pensar no positivo e que você foi atendido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Fiquem na paz de Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem na paz.